Calcule as potências. Quanto que é 5 elevado à sexta? E 3 sobre 18 avos elevados a menos 3. Para calcular uma potência, pessoal, basta multiplicar a base vezes ela mesma de acordo com o indicador do seu expoente. Aqui é 6. Vou multiplicar o 5 vezes ele mesmo, 6 vezes, certo? 3, 3, 6. 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5 dá 125. Vezes 5 dá 6, 125. 3,125 vezes 5 dá 3,125. 3,125 vezes 5 dá exatamente 15,625. E agora, potências de expoente negativo. É o inverso da base, 18 vai lá para cima, o 3 vem aqui para baixo. E o expoente que era negativo vira positivo. Toda fração é a divisão, 18 dividido por 3 dá 6. 6 à terceira é 6 vezes 6, vezes 6. 6 vezes 6, 36. 36, 36 vezes 6, 216. Prontinho.